Meu nome é Jeremias do site Aeromodelo Jeremias, tudo bem com você? Então nós estamos aqui agora com um modelo novo, um jato, um jato liper e eu gostaria de explicar pra você como é que você vai estar montando o kitzinho, né? Você recebe partes assim, ó, se você comprar o kit sem telar, né? Ele vem as partes pra você estar montando. Eu já estou deixando arredondada, sabe? Tudo lixadinho, arredondadinho. Aqui dentro a parte de dentro você saca fora pra ficar o miolo, né? Aqui também você saca fora e tal. E aí você vai colando as partes, né? A cauda vai um pouco levantada assim, vai entelar depois. Aqui eu já deixei ele montado pra você ver como fica. Aqui eu deixei com os reforços. Os reforços também é bom sempre ter, né? Aqui eu coloquei um parafuso pra prender a asa. Esse parafuso você encontra em material de construção. Aqueles parafusos de bacio, né? De tampa de bacio, né? Detrás você põe uma paredezinha de fogo, tá? Já tem o furo, tá? Aqui já vai furado, ó. Pra você passar o fio até aqui, né? Os fios do motor, tá? A asa já vai com os airelons cortados, ó. Dessa maneira, né? Vai as varetinhas de fibra, daí pra você fazer o reforço, né? Depois de colar, né? Aqui a cauda também vai nessa posição assim, ó. Que você vai pôr um reforço e colar as duas juntas, né? Eu costumo fazer assim, ó. Dessa forma aqui. Eu coloquei um reforço aqui, né? De varetinha de fibra. E outra aqui, ó. Ela vai trabalhar junto, ó. Entendeu? Nessa parte aqui também eu coloco o reforço embaixo e aqui também uma mão francesa, né? Então fica bem resistente, ó. Parafusinho já. Esse já tá todo entelado, ó. Fica dessa maneira. Aqui a asa. Aqui eu coloquei um dos servozinhos, né? Deixo uma canaletazinha dentro, ó. Tá? Parafuso. Aqui uma travazinha. E os inguiletes, ó. Então aqui é só encaixar no local embaixo. Só tirar a rosca do parafuso, né? E encaixar, gente. Você pode colocar treino de pouso, pode colocar uma bequilha. Também eu já vou estar explicando como. Só parafusando. Fusou. Fusou. Tá no lugar. Aqui você pode fazer com imã, tá? E aí o aeromodelo. Treino de pouso você pode colocar umas esferas de embaixo. Aí eu coloquei aqui para bequilha. Aqui é uma caixinha para controlar a bequilha, né? E debaixo da asa também, igual o Tucano, eu coloquei também uma madeirinha. Para depois fixar os dois treinos de pouso, né? Da asa. Antes de entelar, né? Você já prepara tudo isso antes de entelar. Deixar as caixinhas prontinhas. Agora vai entelar por cima aqui. Fechando depois. Só curar para o parafuso. É bem simples assim de montar, sabe? Você recebendo, comprando o kit lá já. Dessa forma aqui, tá? Assim já arredondadinho. Vai ficar bem fácil de você estar montando o seu jato. Então fica aí as dicas, né? De montagem. E sempre que precisar, que você comprar um kit lá e tiver dúvida, você entra em contato comigo no WhatsApp. Eu sempre dou uma mão legal para você estar montando o seu aeromodelo 8A. Eu vou mostrar um modelo montado. Tem um aqui em cima. Ele tá com eletrônica já. Esse modelo asa com eletrônica. Ele tá com o motor instalado, né? Esse modelo aí que a gente já fez um vídeo dele, tá voando. Legal. Beleza? Então, um grande abraço aí. Fique com Deus. E compre o nosso aeromodelo que são muito bons. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.